Chegaram gente, a polícia chegou junto com a vigilância, vamos ver se o promotor veio também, né, com o decreto nas mãos, né, vamos lá, vamos ver o que é que o, o, esse aqui é o rapaz da vigilância que veio falar que eu não era ninguém, né, que não podia falar nada, agora só falta o decreto, né, que pode vender até 10 horas da noite via delivery, vamos lá, vamos ver o que é que eles vão falar. Desacato? De que? Hã? Eu? Faltei com respeito com você? Desacato é agressão. Agressão? Ah, eu te agredi. Não tô defendendo ela, respeitei vocês até de nada, sabe de só, respeite sua farda, isso, deixa eu te falar só uma coisa, primeiro lugar, você sabe que eu estudei, não foi pra, entendeu? Não tô dizendo que você não estudou, eu estudei, prova pra você, fez o código penal de código salteado, inclusive, esse aqui também é meu amigo, por mais ele tá aqui pra reivindicar o meu direito da forma que eu tiver errado, até porque, pô, a gente trabalha pra manter o salário do Augusto, o seu salário, o salário do Rio, se nós parar, você aceitaria passar 30 dias sem receber, você aceitaria passar 30 dias sem receber, não, porque a gente tem um compromisso. A dona Fama, ela vai ser conhecida na delegacia, agressão ao porcionário público, não é seu trabalho. Qual é que é? De quem agrediu ela aqui? Vamos ver se ela agrediu. Tá, peraí, é, o que que aconteceu, gente, aqui? Pessoal, pessoal, estamos aqui pra dar um apoio a eles, quem vai fazer a representação são eles. Nós temos aqui, ó, se eu não agrediu. Então, tudo se resolve na delegacia. Isso, é verdade. Tá, é, cabo, você me conhece, né? Isso, é verdade. Sabe que as pessoas, quando elas dão respeito, elas têm o respeito de volta. Esse senhor falou que eu não sou ninguém, pediu pra mim sair do meio, e esse senhor foi fotografar um estabelecimento sem autorização do dono, que isso é crime. E eu quero saber por que os senhores estão aqui mandando fechar o estabelecimento, se no decreto diz que até 10 horas da noite pode vender o delivery. Vocês têm o decreto na mão? Não, eu não sou obrigada, até porque eu não tenho mandato. E eu quero saber dos senhores, cadê o decreto? Vocês leram o decreto? Vocês estão seguindo qual mandato de quem? Quem mandou vocês aqui? Pode me responder? O senhor sabe qual o decreto que o senhor está seguindo? Estava fechado a minha comida lá, o rapaz chegou lá e pediu pra fazer o foco. Tá, beleza, eles fecharam suas mesas, não tem mais ninguém aqui, o povo só está esperando sua comida pra ir embora. Boa noite, boa noite, cabo. Eu sou o senhor do Augusto, o nosso trabalho é dar apoio a eles, e eles solicitou, falou a versão deles, a senhora fala a sua versão, e tudo se resolve na delegacia. As pessoas estão aqui contando a versão, o que que aconteceu. Na quem? Já comunicaram o promotor? Eles já comunicaram, segundo eles, já comunicaram o promotor, está ciente da situação. Sim, o promotor, cadê? Vamos, vocês, vai que o promotor vai vir aqui? Delegacia, só pode me acompanhar a delegacia. Não tem porquê, vocês não têm uma ordem contra mim, não tem um crime, né? E eles não têm um decreto, por que eles estão querendo fechar? É, e quando os funcionários públicos, eles faltam com respeito com o cidadão. Aí cabe a senhora também reivindicar. Beleza. E em relação aos trabalhadores, eu só quero saber, cabo, na sua opinião, sargento, desculpa, sargento, eles podem trabalhar segundo o decreto, pode, o decreto do governador. A partir de hoje, a partir de hoje, o governador é o seguinte, tem que fazer o decreto, só delivery. Tem que fazer o decreto, que a partir das 18 horas, tudo fechado. É, mas eles podem vender no delivery. Delivery, entendeu? Sim, eles estão vendendo no delivery aqui. Então, eu quero saber, os senhores, se eles têm o entendimento do decreto. Eles não têm o entendimento do decreto. Não, eu não vou para a delegacia, lá e se resolve. Não, eu não vou para a delegacia. E eu quero saber se os senhores estão com o decreto na mão, e se o senhor sabe o que vocês estão cobrando aqui hoje. Os senhores sabem o que os senhores estão cobrando hoje? Por que eu tenho que ir para a delegacia? Porque eu estou me dando voz de prisão para o desacato. O senhor? O senhor está me dando voz de prisão. Vocês estão ouvindo, gente? Eu tenho autoridade, eu tenho autoridade, e você vai acompanhar a nossa delegacia. Lá você vai se conhecer com o delegado, se não o governador, você vai ser liberado. Tá, o senhor está me dando voz de prisão com qual poder? Qual poder? A gente vê o poder que a gente tem para dar voz de prisão. Ok, tá bom. O senhor entendeu o nível de ignorância? Não, pode deixar, eu vou no meu carro, tá? Muito obrigada pela sua educação, sargento, como sempre. E eu acho que a prefeitura tem que ter funcionários mais capacitados, né? Então, se eles tiverem um decreto, eles mandam fechar, porque não tem, né? É isso, né, Sérgio? Obrigada.